Música Sobre a questão do racismo no Brasil, especialmente aqui em Campinas, nós temos um passado muito triste, vergonhoso, na história do Brasil. Campinas, sabemos que foi um dos redutos de tráfico e de uso dos irmãos de obra de escravos para fazer a sua história, uma história onde a população negra foi a mais prejudicada nesse processo e que contribuiu fundamentalmente para o progresso, o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, do nosso estado. Então existe um profundo pesar em relação a toda a história, o passado que representa esse passado da nossa história, da nossa população e que eu, enquanto aqui vereador, vocês podem contar comigo no sentido de sempre apoiar políticas públicas para que a gente combata, seja o racismo, seja qualquer tipo de discriminação contra qualquer tipo de pessoa, por qualquer motivo. E claro que o racismo vem a ser o motivo principal da discriminação, onde nós devemos repudiar, ter vergonha das pessoas que cometem esses atos, que inclusive é um ato hoje tipificado por lei, o crime de racismo é tipificado por lei, e nós aqui, enquanto vereadores, enquanto políticos, enquanto cidadãos, temos o dever sempre de combater esse tipo de prática e estaremos sempre repudiando qualquer tipo nesse sentido. Então contem com esse vereador, contem com o nosso apoio para que a gente erradique de uma vez por todas da nossa cultura, da cultura do campinheiro, da cultura do cidadão paulistano ou do cidadão paulista ou mesmo do cidadão brasileiro. Isso temos que varrer do mapa da nossa história essa chaga, essa vergonha que foi o uso da mão de obra escrava que ficou no passado, mas infelizmente hoje ainda existem pessoas, ainda existem resquícios na nossa cultura que deixam marcas. E aí a gente tem que apoiar, sim, os movimentos que lutam para que haja o respeito à população mais fraca, a população que sofre discriminação de qualquer outro tipo e, claro, a população negra que sofre o pior tipo de discriminação que é o racismo. Muito obrigado.